Frio nesse fim de semana aqui em Blumenau, não só em Blumenau, mas em Santa Catarina. Mas eu vou chamar o Marco Aurélio Júnior para trazer as informações para a gente de Blumenau e região. Olha, que pode preparar o casaco porque vai vir frio por aí, não é verdade, Marco? Boa tarde. Oi Vanessa, eu já estou preparando minha roupa de frio, já avisei toda a família, porque olha, as temperaturas realmente vão estar bem baixas neste final de semana aqui na cidade de Blumenau. Bom, não sou nenhum especialista, aqui ao meu lado o meteorologista Tatiane Martins, do Alerta Blue, de Blumenau até mesmo, para confirmar essas temperaturas e explicar um pouco mais sobre por que vem essa friaca aqui para a nossa cidade. Tatiane, boa tarde. O que temos de previsão para este final de semana? Boa tarde. Tem previsão de frio, como você falou. A gente tem o início do fim de semana com a chuva. A gente vai ter uma frente fria passando aqui pelo listado. É uma frente fria de fraca intensidade, então ela vai causar entre o final da noite da sexta-feira e madrugada do sábado, uma chuva de fraca, moderada intensidade no máximo, mal distribuída, aquela chuva que pega num bairro e não pega no outro. Essa frente fria, ela já se afasta rapidamente aqui do estado, já a partir da manhã do sábado, a gente já vai perceber a diminuição da nebulosidade, o sol vai aparecendo entre nuvens durante o sábado. E aí, depois que a frente fria passa, a gente vai ter aí sim a entrada da massa de ar seco de origem polar. E é ela que vai causar a queda da temperatura já a partir da noite do sábado. Então a gente vai ter uma noite de sábado fria, madrugada do domingo com o frio intensificando. A previsão indica a temperatura mínima no início da manhã do domingo, oscilando em torno dos 7 graus aqui em Blumenau. Na segunda-feira, essa condição de temperaturas mais baixas, ela permanece com o mínimo oscilando na casa dos 6 graus no amanhecer da segunda-feira. E a partir da quarta-feira, aí gradualmente, o frio vai perdendo intensidade por aqui. E bom, estamos no inverno, ainda não tivemos essa grande friaca de inverno aqui na cidade de Blumenau. Essa previsão, ela permanece já e agora vamos, enfim, entrar no inverno frio aqui na nossa cidade? Estamos entrando no inverno. A gente já teve essa última semana uma condição de temperatura que ficou mais baixa do que a gente vinha percebendo. A gente teve entre a quinta-feira e essa sexta-feira, dia 28 de junho, temperatura aí na casa dos 11, 12 graus, mais baixa do que a gente vinha registrando. Agora a gente tem essa primeira onda de frio, a primeira massa de ar frio de origem polar que vai causar um declínio acentuado da temperatura. E a gente está no inverno, como você falou, é um padrão normal para a estação do ano. Então, não tende a ser uma estação rigorosa, que é aquele frio muito intenso e prolongado. A gente vai ter, sim, ondas de frio passando pela região durante o inverno e causando declínio da temperatura. Mas tudo indica, a previsão climática indica que não são dias prolongados de frios. São frios de curta duração, mas que vão ocorrer, sim, durante a estação. Muito bem, muito obrigado, então, Tatiane Martins, meteorologista do Alerta Blue, da Defesa Civil, aqui da cidade de Blumenau. Agora, um pouco mais tranquilo, temperatura mais amena, o sol, mas o pessoal já pode se preparar para amanhã e domingo, então, por conta que vem frio aqui para a nossa cidade. Vanessa, eu volto contigo no estúdio.